Música Muito boa tarde e bem-vindos a mais uma edição do Jornal de Sexta aqui no Oceão TV. Música Desde o passado dia 18 e até amanhã, a Vilar está a assinalar a 5ª Semana da Vila, com um vasto conjunto de programação cultural e desportiva. Ao final da tarde da passada terça-feira, nós acompanhámos um dos pontos altos desta iniciativa, a sessão solene e evocativa do 27º aniversário da reelevação de Avelar à condição de Vila, que teve lugar na Praça Costa Rego. Neste dia principal da Semana da Vila, que para nós é de alguma forma o dia mais importante que este conjunto de dias representa, para que realmente os avalarenses possam, através desta iniciativa que a Junta vem fazendo, possam recordar-se da importância que é manter este estatuto de Vila no Avelar e chamar a nós, avalarenses, a grande responsabilidade que representa para nós, avalarenses, toda esta dimensão de ser Vila. É importante que tenhamos essa responsabilidade sempre em conta, porque temos um conjunto de coletividades, um conjunto de instituições, um conjunto de entidades, temos o comércio local, as empresas, e para que elas continuem pujantes e capazes de satisfazer aquilo que é a sua função, tem que haver pessoas que as coloquem a funcionar de forma elevada e correta. Hoje, infelizmente, neste dia 21 de junho de 2022, não contamos aqui com a presença daquele que foi o principal impulsionador deste processo, o nosso querido amigo António Fernando Calé, mais conhecido por Barbosa e por todos nós, assim tratado toda a vida. E a grandiosidade de uma terra é feita das pessoas, das suas coletividades, das suas associações, e da dinâmica que cada um de nós consegue imprimir, como disse há pouco e bem o Sr. Presidente da Junta de Freguesia do Avelar, dando nota e apelando à participação de todos os abelarenses naquilo que é a participação cívica e do sociotivismo abelarense. Na noite da passada quarta-feira, o Centro Cultural de Ancião acolheu a comemoração do terceiro aniversário do projeto Um Dia Pela Vida, que tem somado diversos momentos de educação para a saúde, dinamizados pelo Grupo de Voluntariado Comunitário de Ancião da Liga Portuguesa contra o Cancro, com o apoio do município. Ancião não ficou igual, nem o Grupo de Voluntariado Comunitário de Ancião ficou igual depois desta iniciativa. Mudou, algo mudou. Foram criadas ligações, foram criados laços, pessoas entraram, pessoas entraram para esta luta. Portanto, é algo que perdurou. O cancro é uma doença que não se pode de todo evitar, mas que podemos prevenir com algum tipo de atitudes e que podemos diagnosticar precocemente, tratar precocemente. Os erros que estão à frente das causas do cancro, da maior parte dos cancros, nem todos, é a alimentação. E a alimentação prende-se sobretudo com algum tipo de erros que nós cada vez vemos mais. Cada vez comemos mais comidas pré-confeccionadas, sem fazermos as nossas refeições em casa, cozinhadas à moda antiga, cozidas, assadas, brilhadas, com muitos orgumes, com sopa. No início deste mês, decorreu no Salão de Obro dos Passos do Conselho a assinatura de um protocolo de cooperação entre o Município de Ancião e a Fundação de Nossa Senhora da Guia, em Avelar, no âmbito do projeto Saúde Mais Perto. A telemonitorização da saúde em idosos com doenças crónicas residentes em Ancião, mas também nos conselhozinhos de Alvaiazre, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Penela e Pedrógão Grande, é um dos objetivos deste projeto, cujo custo global ascende aos 350 mil euros. Uma salva de palmas pelas campeões da 2022! A União Desportiva de Santiago da Guarda foi a grande vencedora do torneio de futebol 7 dos 23º Jogos Desportivos do Conselho de Ancião, cuja fase final foi disputada na passada sexta-feira no Estádio Municipal. Em 2º lugar, ficou o Núcleo de Terandes do Conselho de Ancião e em 3º, a Associação Cultural da Melriça. A classificação final das 8 equipas que participaram nesta prova está disponível no site do Município, onde pode conferir também a quem foram atribuídos os troféus de melhor marcador, melhor jogador e disciplina. Também no âmbito da edição deste ano dos Jogos Desportivos do Conselho, na tarde do passado sábado, acompanhámos a final masculina do torneio de ténis, cuja final feminina já tinha decorrido na noite anterior, e de onde saiu o vencedor a Leonor Santos, da Sociedade Filarmónica Avelarense. No setor masculino, o vencedor foi Gabriel Silva, da Associação Os Moscartos. Recorde-se que esta prova conta com a colaboração especial da Academia de Ténis de Avelar. O desporto, essencialmente, é isto. É, para além de podermos praticar desporto e fazermos bem à nossa saúde mental e física, é este convívio. Este convívio e este reforço da amizade, é este reforço da nossa identidade para com a nossa terra. Os municípios de Ancião, Alveazer e Penela, deram o pontapé de saída num projeto intermunicipal que pretende focar-se nas áreas desportiva, educativa e social, com o principal objetivo de contribuir para a construção de uma sociedade inclusiva. As férias quando nascem são para todos. É o nome de um dos programas inseridos neste projeto, que já se desenrolou em 2019 e que irá ter uma nova edição a partir do próximo dia 11 de julho. Mais logo, a partir das 18h30, a Biblioteca Municipal vai acolher mais uma sessão das Histórias do Sentir, um conjunto de oficinas de educação emocional dinamizadas pelo CLDS 4G de Ancião. Por falar em regressos, amanhã, às 21h30, o Centro Cultural de Ancião vai acolher uma nova sessão das Jornadas Teatrais. Em palco, estará o Teatro do Ave de Vila do Conde, com a peça Uma Noite ao Serão, com entrada gratuita, como é habitual. No próximo domingo, entre as 10h e as 20h, a Mata Municipal de Ancião vai acolher uma feira de artes e artistas com o selo da Associação Artística em Quieta Aresta. O mercado das artes será um dos vários atrativos desta iniciativa. Antes de dar por terminado o Jornal de Sexta, de 24 de Junho, tome nota das previsões da meteorologia para a Ancião neste fim de semana que se aproxima. Quanto a nós, voltamos a ver-nos de hoje a 8 dias. Até lá! E aí 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 E aí